Meu nome é Favela, agora é sério. Estamos aqui na UMS, Unidade Mista de Saúde, mais conhecida como hospital, neste sábado, dia 13, 9 horas, 41 minutos. Estamos aqui com os pacientes que seriam, estão agendados para passar com um cardiologista, é isso? Exatamente. E o que aconteceu, minha senhora? A gente chegou aqui às 7 horas da manhã, estão esperando aqui, que ele falou, ó, há 7 meses estão aqui, para ser atendido. Eu estou com a minha mãe aqui, de 78 anos, já desde 7 horas esperando. Qual que é o nome da senhora? Durvalina. E a mãe da senhora? É Zenay de Pires de Jesus. Vocês são moradores de qual bairro? Aqui de Barra dos Britos. Lá dos Britos? É, lá dos Britos. Desde 7 horas da manhã que vocês estão aqui. E chegando aqui, a senhora se deparou com qual situação? Ah, todo mundo esperando o mesmo horário, aí ele pergunta, vai ter médico, vai ter médico, ah, não chegou, espera mais um pouquinho, mais um pouquinho, só vai esperando mais um pouquinho, mais um pouquinho, ah, vai chegar talvez 8 horas. Já quase 10 horas da manhã? Então, aí agora a gente ficou sabendo que não vai ter médico, realmente. Agora, depois de quase 3 horas, 3 horas? E avisou que realmente não vai ter médico, porque... Mas ele está indo embora? É, muitos já foram embora. Está indo embora sem a consulta? Sem a consulta, a segunda consulta dela hoje. E o que a senhora acha dessa situação? Ah, eu acho que a gente devia ser mais respeitado, né? Acho que nós aqui do bairro de Joguitiba, tinha que ter mais... Mais médicos. Mais médicos atendidos. O que vocês pedem, né? Aqui as autoridades... Toma providência, para que o pessoal daqui do Joguitiba, nós como moradores daqui, ela tem muitos anos aqui, moradores daqui, eu acho que ela queria realmente... Nós mereceríamos o mais respeito com a saúde daqui do povão. E agora, como que vai fazer para ela passar para o cardiologista novamente? A gente conversou com eles, para eles, no sábado, retorno para ela. Sábado vai voltar todo mundo. E é que vem sábado. Vai ter outro povão que está esperando aí, sábado que vem. Vai ter um tumulto, que os que queriam ser passada hoje, vai passar para sábado que vem. Então, ela vai ser... O pessoal que estão aqui, que querem ser passada no sábado que vem. Nada é para marcar para um mês. É isso só. Só queremos o cardiologista, só queremos ser atendido. Só que aí, com umas 30 pessoas, tudo revoltado, tudo xingando. Aí, pediram para mim fazer um favor de ir até a minha casa, que eu não estou passando cardiologista. Eu vim aqui só para ver um negócio aqui no hospital. Certo. Aí, chegou na hora, todo mundo some. Junquitiba não cresce, não vai para frente por isso. Quando chega na hora de falar a verdade, eles correm. Falou com a boca no trombone, né? Entendeu? Tá certo, então, gente. Obrigada, Guto, pela sua presença. Entra aí, que deve ter mais alguém, não sei. Vamos ver. Bom dia. Bom dia. Pela Rosângela, o que aconteceu? O cardio, teve um problema com ele lá, não deu para ele vir. Mas eu já remarquei os pacientes, tudo para sábado, não veio. O cardio não veio? Não veio. E vai ser essas pessoas que não foram atendidas hoje, o que vai acontecer? Vai ser atendida sábado que vem, dia 20. Já remarquei. Sábado que vem, elas foram remarcadas? Foram. O cardio deu um parecer do que aconteceu? Deu um problema. Eu acho que de saúde, não passou bem, não deu tempo dele avisar. Mas ele pediu para remarcar tudo para a semana que vem. Tudo bem, então. Obrigado. Nada. Portanto, é isso. As pessoas que não passaram na consulta hoje com o cardio, a senhora Rosângela responsável aqui vai remarcar essas pessoas para o sábado que vem. Um cardiologista realmente não veio neste sábado. Dia 13. Essa é a oportunidade. Obrigado.